Vamos aqui a análise do poema Retrato, um clássico poema da Cecília Meireles que foi publicado em 1939 no livro Viagem, que era o livro de estreia dela. E detalhe, ela estreia em 1939, 17 anos depois da Semana de Arte Moderna, só que o que marca Cecília Meireles é sempre essa lírica totalmente presa ao passado, totalmente presa a temas mais universais, filosóficos. Então vamos aqui a declamação do poema, que ele é constituído, vocês estão vendo, de treze estrofes de quatro versos, e depois eu vou e analiso o poema, certo? Retrato Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Bom, nós temos aqui, antes de mais nada, uma voz do poema, que é o eu lírico, o sujeito lírico, que não identificamos o gênero, se é masculino ou feminino, mas que, reparem, estranha o rosto de hoje, o rosto do presente, porque ele disse que não tinha este rosto de hoje, ou seja, então houve uma mudança, houve uma passagem do tempo, o que traz aquela ideia de oposição entre passado e presente. E nós sabemos, né, que se trata de um tema clássico da literatura, que é a passagem do tempo. Tema clássico e universal. E agora, nós vamos ver se essa mudança foi para melhor ou para pior. Então, reparem, continuando, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Ou seja, como é que o rosto de hoje, do presente, é caracterizado? Calmo, triste e magro. Ou seja, caracterizado por adjetivos negativos. Porque o que nós dependemos? Que se hoje é assim, calmo, triste e magro, antes, por inferência, era agitado, era feliz, era cheio. Só o que mudou? O que mais mudou? Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Reparem que a gente ainda está no rosto, E as mudanças agora são nos olhos, são nos lábios. E continuam mudanças negativas, porque os olhos estão vazios, o lábio está amargo, como se marcasse ali a ausência de um sorriso. E também a gente pode depender que antes os olhos eram cheios, eram com vida. Os olhos talvez fossem doces, né, os lábios. E agora, o que acontece? Houve uma mudança, certo? Bom, falamos do rosto, marcado de forma negativa. E agora a gente vai para outras partes do corpo, que também acabaram tendo mudança quanto à passagem do tempo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Reparem que agora não estamos mais no rosto, mas estamos nas mãos. E como as mãos são caracterizadas, ó, questão do polissíndeto, vai inserindo novamente adjetivos negativos. Ó, vai degradando as mãos. As mãos são paradas, as mãos são frias, as mãos são mortas. O que também a gente pode fazer a inferência de que, se hoje são paradas e frias e mortas, antes eram o quê? Movimentadas, quentes, vivas, agitadas. E agora a gente vai para o coração, ó. Eu não tinha este coração que nem se mostra. E aqui é uma imagem forte, porque, se a gente for perceber antes, rosto, mãos, lábios, olhos, são coisas visíveis. Mas agora o eu lírico olha para o coração, para algo interno, para sentimento. Aquela ideia de não apontar só traços físicos, mas também traços psicológicos. E como é que é caracterizado esse coração? Um coração que não se mostra. Ou seja, parado, escondido. E o que se depreende é que antes, claro, era um coração que se mostrava, que era ativo. Então, houve mudanças aqui, mudanças para algo mais passivo, mais frio, mais morto, mais fraco. E que mudança é essa? Mudança que nós sabemos, é a passagem do tempo, o envelhecimento. E como é que finaliza? Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa e tão fácil. Ou seja, é algo que realmente acontece, todo mundo sabe disso. A passagem do tempo é algo certo, é algo simples, é algo fácil. Mas o eu lírico diz que não deu por esta mudança. Ou seja, foi acontecendo e não se ligou nisso. Essa é a ideia, não se ligou nisso. E aí ele finaliza fazendo uma pergunta. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ou seja, o poema finaliza com uma pergunta que não é respondida. Ou seja, onde ficou o meu passado? Como se fosse uma espécie de espanto pela consciência, um tanto tardia dessas mudanças. Porque o eu lírico diz que não percebeu a mudança que aconteceu ao longo dos anos. E por isso esse espanto com a transitoriedade da vida, com as mudanças, quer físicas, quer psicológicas. E só percebeu isso depois. Então o poema retrata bem aquela ideia de que a vida passa, os anos passam, nosso aspecto físico muda. E claro que mudando também a parte física, muda também a parte psicológica. E isso casa bem com o título. Como é que é o título ali? O eu lírico faz um retrato dele mesmo. Uma espécie aqui quase de... Que a gente poderia falar de auto-retrato. Essa é a verdade. E lembrar que também, pessoal, são versos livres. Não tem metrificação. Não tem rimas. Mas tem um ritmo muito bonito. Enfim, né? E... Eu queria marcar aqui para vocês a Cecília Mereles. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo ela mesma declamando o poema, tá? É ela mesma, a Cecília Mereles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, aqui, finalizo, então, com essa análise de um poema clássico da literatura brasileira, Retrato da Cecília Mereles. E aí... E aí...